A caminha dele tá vazia, tá desarmada, tá vazia Digo? Digo, você tá aqui? Ninguém tá conversando Ah, ele mesmo ali, ó Fala galera do Gustavo TV, beleza? Galera, meu nome é Gustavo e eu posto vídeo aqui no canal todo dia Então, por favor, dá o like e se inscreve no canal E segue eu no meu Instagram que é gustavo.tv E se inscreve no meu canal do Rodrigo, que é o Rodrigo Games E falar em Rodrigo? A caminha dele tá vazia Tá desarmada, tá vazia Ó, vamos procurar, galera, que eu não sei, mano Ele saiu banhando? Não, não tá no banheiro, ó Ó, vai procurar a porta É injustiça, não vai ter a porta? Eu tava aqui deitada, não vai dormir Eu acordei, né, galera? Pra ser mais específico Eu acordei, o Fred, ó, ainda tá dormindo Ele dorme aqui comigo, né, por causa do frio É, hoje não tá tão frio, mas como... é Não tá tão frio, mas tá dormindo comigo Por causa... tá meio frio lá embaixo, enfim Ele fica aqui comigo Eu acordei E vi que o Rodrigo não tava na cama dele Agora procurar Nada por aqui Cara Eu lembro que no último vídeo Eu vi ele jogando Free Fire Agora, o primeiro lugar que eu vou procurar Ele é debaixo da escada Não tá aqui, não Vou procurar direito Alexa Alexa Bom dia Aqui em casa é assim, galera Alexa Não funciona aqui com a Alexa, mano Alexa Boa noite Digo Digo, você tá aqui? Nada por aqui Você tá aqui? Digo, você sabe o que? Não Não Eu já sabe o que eu vou lhear aqui, porque? Aqui Tem, né Tem Tá Tá muito bom Tá aqui Eu tô com a igreja aqui no Nari Isso é sacanagem, não é possível Ele tá aqui Tarde da noite, a hora de descansar Depois acorda Não querendo ir pra aula Tá explicado, fica jogando a noite Eu não sei o que ele tá jogando Eu não sei, mano Não, mas hoje Eu vou precisar chamar meu pai Que não dá pra Ficar chamando a atenção dele e ele ficar repetindo Porque eu não vou adiantar, galera Tem que chamar meu pai Deixa eu ver o que ele tá falando ainda Peraí O que é isso pra você? Bu Perdeu o seu item? Agora Galera, ele não tá me ouvindo Ele tá lá na casa dele Tá falando burro Perdeu seus itens Não sei o que Que a mãe falou Não lembro Mas hoje Eu necessariamente Preciso chamar meu pai Que eu não posso Parar por aqui Não posso Simplesmente ir lá Chamar a atenção dele E não adiantar nada Vou lá Chama a atenção Vai dormir Conversa com a mãe Mas hoje Eu e o pai Embaixo, galera Que não adianta nada Como eu falei E lá embaixo Chama a atenção E ele fica repetindo Já é Cara A terceira vez Que a primeira Foi ele jogando Minecraft Não é só jogando Minecraft Ele tá viciado Nisso daí Ele tá viciado Ele viciou Mas não foi só ele jogando Minecraft Ele tava tentando baixar hack Programa ilegal Ele pode ser banido A Mojang Pode Não sei se é Mojang Não sei direito Mas pode banir Ele tá usando programas ilegais Não usem isso Em jogos online Ok A segunda foi ele Debaixo da escada Jogando Free Fire E agora tá com a terceira Que é ele lá Jogando Minecraft No Switch Vou chamar meu pai Tem que chamar Tem que chamar Pai Pai Vou falar com você Pode abrir Tá Bruno tá acordado também Isso aí também Então não vai acreditar no que eu vi O que você viu? Vem aqui Pode vir Eu vi É Não Se bobear É pior Então Exatamente isso Que eu quero falar com você Eu decidi Eu cacei ele pela casa toda E pego ele lá embaixo Jogando Fortnite Minecraft No Nintendo Switch E ainda tá falando assim Ah seu burro Não tô zoando Vai lá Não tô Falando assim Ah seu burro Perdeu seus itens Você armou alguma pegadinha Onde que ele tá? Lá naquela casinha ali Lá na casinha Deixa eu ver Ele tá vindo Não consigo pegar Ai ele tá ali mesmo Você tá xingando alguém Nossa Nossa Que câmera ruim Ah ele mesmo ali Ninguém tá conversando Ai dá Ah ele mesmo ali Não O que mais tem Dentro da casinha Cara Bem escondido Ele tá com fone de ouvido Por que ele tá falando alto? Ele achou que ia se esconder Cara Tô até rindo É É É É Ninguém vai ver Essa luz nessa casa Ai Meu Deus Segura a câmera Que eu vou lá Vamos lá conversar com ele Tá com zoom ainda? Tá Fica aí Tá tudo bem? Tá Você é nozelo aí? Eu não Eu não Não é de um homem perto Cara Você tem que dar uma Mais cedo Deixa eu passar tempo Rodrigo Ô Rodrigo Por que você tá conversando? Ô E outra Ele vem jogar aqui de madrugada E depois fica uma hora inteira Dormindo na aula Você também Depois fica dormindo na aula Rodrigo Daí depois não sabe nada Vamos Vamos Sério Ô pai Depois ele não sabe nada Ele vai perguntar pra você O que? Ele tá jogando mesmo? Ele não tá jogando mesmo É mentira Não Oi Galera Olha isso daqui Tá no jogo mesmo Ele tá jogando Minecraft Ele tá jogando Minecraft Ó O YouTube Minecraft Ô Rodrigo Que isso Rodrigo Galera É assim Quando ele dorme tarde Não dá certo Dá aqui Isso aqui Porque Deixa eu explicar Vai falar com os amigos Agora não Não vai não Não dá certo ele jogar Essa hora também Nem dormir tarde Nossa Não Não Rodrigo Serião De castigo Olha Vou pensar Eu vou conversar Com sua mãe Amanhã Eu vou ter conversa Muito sério Rodrigo Agora tá muito tarde Pra gente fazer Qualquer coisa Mas amanhã A gente vai conversar Sério Serião Certo? Sim Não é certo O que você tá fazendo Eu chamei o pai O Wu falou Que esses dias Você já tava jogando Não Isso não é o que Fala pra galera Eu chamei Eu falei Que a galera Eu chamei o pai Porque Já teve a vez Que ele tá Tentando instalar Programa ilegal No modo online Depois Você falou Que ele tava Dormindo ali Depois da escada Ele tava lá Não Jogando É Eu tô Lógico que eu tô Tava dormindo Eu falei assim Cara Não vai adiantar Nada Eu vim aqui Chamar a atenção dele Ele dormir E conversar com a mãe Amanhã Porque ele vai repetir Tinha certeza Eu vou ter uma Ouvi uma quarta vez Você não vai repetir Mais isso né Rodrigo? Não vai né? Não Eu vou subir Você sabe que é errado né? Você tá ligado Que amanhã Você vai conversar Com a mãe Sério né? Eu vou subir Ah vamos subir Então é isso galera Vamos ficando por aqui Também É isso galera Não façam isso galera Gente descanso Você Se você Fica jogando Até tarde Amanhã é dia de aula Ó É o seguinte Não fiquem jogando Até tarde No fim de semana Você aprendeu né? Você aprendeu né? O que? Você aprendeu Que não é pra fazer isso né? É Deixa eu te explicar Não fiquem jogando Até tarde Nos dias de semana Onde vai ter prova Vai ter aula Você vai ter que fazer tarefa Tipo No fim de semana Até Não pode fazer isso Não pode fazer isso Viu Rodrigo? Não pode estar jogando Então é isso Tchau Dá tchau pra galera Tchau Tchau Fui